Olá, tudo bem com você? Espero que sim, acredito que sim, eu estou muito bem, até porque eu tô aqui com você, então eu tô sempre bem, quando eu tô passando alguma informação, podendo compartilhar algo que eu aprendi durante esses quase 30 anos como cantora e esse tempinho que eu tenho como preparadora vocal, que já deve ter mais ou menos aí uns 15 anos. Bom, agora a gente vai falar sobre um exercício, eu já vou partir direto pra briga, vamos lá. Muita gente me fala a respeito de extensão vocal, que tem dificuldades nas notas graves, dificuldade em alcançar agudas, claro que se a pessoa não tiver nenhum problema sério, que eu sempre falo pra vocês irem até o médico, ver como estão as cordas vocais, então se você não tem nenhum problema, tá tudo ok, é importante sim que você trabalhe a sua extensão vocal. Você tem que trabalhar como eu sempre dou o exemplo da academia, quanto mais você malhar, melhor, mais torneado e mais bonito vai ficar o seu corpo. E as cordas vocais também são assim, elas precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de exercício, precisam ficar fortes, robustas e bonitas e preparadas para você cantar lindamente. Então, se você quer um exercício que trabalhe tanto a extensão, como também contribua naquele momento em que você quer um ótimo aquecimento vocal, e também que você consiga detectar ali se está tudo bem na sua passagem de voz, de voz de peito para voz mix, para voz de cabeça, que trabalhe tudo isso, é como se fosse um 3 em 1, na verdade, esse vídeo está sendo um presente para você, porque é um exercício riquíssimo e que algumas pessoas podem ter o prazer, o sabor de conhecer algumas coisas que eu dei de graça, gente. Bom, se eu dei de graça, né? Redondante, enfim. Mas é no meu aplicativo, no app Aula Canto, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e você vai ver que tem ali um pack free com exercícios muito legais, além deste que a gente vai fazer, tá? Então, o que eu digo? Ele é um 3 em 1 porque ele vai trabalhar tudo isso que eu acabo de dizer e que você vai ver que realmente tem um resultado excelente. Claro que conforme a sua dedicação, conforme a prática e conforme o seu empenho, se você realmente quer obter algum resultado, você precisa fazer o seu corre, né? Então, tá aqui, eu estou te dando o material, estou te dando as ferramentas, então faça bom uso delas, ok? Esse exercício nós vamos fazer... Podemos usar fonemas como... Você pode usar... E você também pode usar o... E o... Sabe o que vai acontecer se você usar o... Ou o... Você vai fazer um 4 em 1, porque isso também massageia as suas cordas locais. Então, aí é com você. Se você quiser fazer este exercício pela manhã, então só evite de fazer o... Vai fazer a tarde ou mais à noite, você já fez a sua rotina matinal, que também está aqui no blog, que é bem legal e super importante. Se você já fez isso, então está liberado. Então, você terá um 4 em 1. Olha que demais, né? Então, vamos fazer este 4 em 1, já que o 3 em 1 você sabe que é com outros fonemas que você pode usar à vontade. Fonemas com mi, com iô, 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 que seriam apenas vogais, então fique à vontade. Mas se você quer este 4 em 1, que é o exemplo que eu vou dar aqui, nós vamos fazer assim, tá bom? Então, tudo isso vai acontecer durante esse vocalismo. Você vai começar numa nota mais grave, dentro do seu limite, e vai até o agudo também no seu limite. Não força a barra, se precisar ir mudando, se precisar não, vai precisar, vá mudando de peito, mix, cabeça. Tá bom? É isso que vai acontecer, então, neste nosso exercício. O áudio vai estar aqui disponível para você, basta você seguir o que está no áudio e o tempo proposto neste áudio é o adequado. Ok? Então, vamos para o exercício, para o nosso 4 em 1. Vamos ao... Vamos ao... Mais um... Tá? Então, é isso. Você pode usar o tru, que vai fazer esse 4 em 1 aí nesse vocalize, e que é sensacional de aquecimento, passagem de voz, trabalho e extensão, além de massagear as cordas vocais depois que você já fez a sua rotina matinal. Então, esse exercício é fantástico, eu espero que você goste, e não esqueça de visitar ali a loja e conhecer um pouquinho do app Aula Canto. Se você quer algo muito mais detalhado, você precisa realmente fazer um curso, você quer pegar tudo ali do zero, também tem o Além da Voz. Se você precisar de mim, também dou aulas presenciais e via Skype, antes a gente faz aquela avaliação vocal bem bacana. Então, conte comigo para o que você precisar. Qualquer coisa, contato arroba aulacanto.com. Beijo para você e até sempre. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí